E o meu destaque é do olhar É do sorriso, é do br枝 que faz a gente Quando eu faço, eu vou lá sofrer Quando tu faz, eu perdoe a sofrer Mas eu ainda quero você amor Aplicar, caindo, lasco, lasco, meu amor Do pesco, amarrado, meu coração de novo Caindo, lasco, lasco, meu amor Por isso, como amarrado, meu coração te entregou A CIDADE NO BRASIL 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 O amor absorve Um braço de outro